Muito bem, pessoal, vamos então para a nossa segunda parte da aula de farmacocinética. Nós estamos trabalhando absorção e agora nós vamos entender um pouco do conceito de ácido, base e sal. Por que isso é importante quando eu falo de fármaco e farmacocinética? Porque os medicamentos, os medicamentos que nós tomamos, os fármacos que compõem esse medicamento, eles podem ser ácidos fracos, bases fracas ou sais, sais originados a partir desses ácidos ou dessas bases. Então vamos lá, o meu fármaco pode ser ácido, pode ser base ou pode ser um ácido que tem uma característica, um sal que tem uma característica mais ácida ou mais básica. Vamos relembrar um pouco desses conceitos? Porque isso é extremamente complicado para o aluno, então eu quero deixar isso mais simples para que você entenda. Entendendo essa característica de ácido, base e sal, fica fácil você compreender como que o fármaco vai ser absorvido no nosso corpo, tá bom? Vamos relembrar aqui o conceito de ácido e base. Ácido são substâncias que liberam íons positivos de hidrogênio H+, ok? Ou prótons, né? Prótons H+, em solução aquosa. Então eles são doadores de prótons. Sofrem ionização em água e produzem o H+. Toda vez que um ácido está em água, ele vai se ionizar. E essa ionização leva a um fenômeno muito importante, que é chamado o fenômeno do equilíbrio químico. Químico. Isso vai acontecer com todo o fármaco que adentrar o nosso corpo. Todo o fármaco que estiver na corrente sanguínea, que estiver solúvel na luz intestinal, ele vai se ionizar, se for ácido, vai se dissociar, se for uma base ou um sal, e vai entrar em equilíbrio com si próprio, certo? Se eu olhar esse fármaco como um ácido, eu chamo ele de HA. Esse é o meu fármaco. Tá aí, um fármaco HA. Ele é um ácido. Então quando ele estiver em água, ele vai se ionizar formando o H+. E o seu ânion negativo. Lembra, pessoal? O ácido sempre vai formar um ânion negativo. Márcio, mas qual que é o medicamento aqui? É o HA sem carga ou o Aânion com carga? Não importa. Não sei. A gente não sabe. Mas isso não me importa. O que importa que você saiba é que você tomou um fármaco ácido, quando ele se solubilizar na água do seu estômago, do seu intestino, ele vai permanecer em equilíbrio com ele próprio, formando o H+. E o ânion A-. Vamos lembrar da aula passada. E você vai olhar esse fármaco ácido. Ele é que está na sua forma não ionizada, ok? Não tem carga aqui, não ionizada, não estou vendo carga. E ele no equilíbrio está na sua forma ionizada, com carga elétrica. Olhando para essa equação química, qual é a entidade química que vai ser absorvida pela membrana da célula do enterócito? A forma não ionizada que não tem carga ou a forma ionizada que tem carga e é polar? Exatamente. Essa é a forma que será absorvida. Então, se isso está em equilíbrio, raciocina comigo. À medida que esse H-A, ó, à medida que esse H-A vai sendo absorvido, ele vai entrando para a corrente sanguínea, entrando dentro da corrente sanguínea, eu vou diminuindo a concentração do H-A, do ácido, na sua forma não ionizada ali na luz intestinal. Sim ou não? Se isso daqui é um equilíbrio químico, se isso é um equilíbrio químico, a tendência desse equilíbrio químico é se deslocar no intuito de formar mais H-A que está sendo levado para a corrente sanguínea. Então, todo o equilíbrio químico, ele vai ser deslocado quando houver a absorção do fármaco. Por isso que não me importa muito se ele tem carga ou não. Pela luz intestinal, à medida que ele vai sendo absorvido, essa equação química que está em equilíbrio vai sendo deslocada no sentido de formar mais a forma não ionizada. Até esse ácido ser totalmente absorvido, até esse fármaco ser totalmente absorvido na corrente sanguínea. Esse é o conceito do ácido. Vamos olhar o conceito da base. Base, se você lembrar, são substâncias que quando em água se dissociam. É a mesma coisa da ionização, mas a base recebe esse nome especial, dissociação iônica. Então, a base, B-O-H, que pode ser o meu fármaco, ok? Quando em água, vai formar o B+, lembra que base forma cátion, ácido forma ânion, mais a hidroxila. Bacana? Esse é um equilíbrio químico de uma base. A base em água vai formar o B+, e o OH-. Da mesma forma que nós vimos o ácido, qual será a forma que será mais bem absorvida? A forma não ionizada, o B-OH. Em detrimento da forma ionizada, o B+. O B+, é a forma ionizada. Ela não será absorvida. Mas a forma não ionizada vai atravessar a membrana das células e vai adentrar a corrente sanguínea, ok? Isso não é um equilíbrio químico? À medida que a base não ionizada vai sendo absorvida, esse equilíbrio químico vai sendo deslocado no sentido de formar mais base, que será mais absorvida até esse fármaco entrar na corrente sanguínea por completo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma forma diferente de representar a ionização, a dissociação da base, tá bom? Só para ficar mais fácil da gente explicar de novo depois. A base, na sua forma não ionizada, quando ela encontra o H+, por exemplo, no estômago, o que acontece com essa base? Ela se protona. Ela fica com uma carga positiva. Que é exatamente isso daqui, tá? É a mesmice representação de uma forma diferente. Então a base, quando ela encontra o H+, ela vai se protonar junto com a água, mas entra em equilíbrio. Forma não ionizada que vai ser absorvida, forma ionizada que não é absorvida porque tem carga elétrica. Bacana? Bacana? Vamos lá, ó. Mais um conceito. O que é a neutralização? É quando eu faço uma reação de um ácido com uma base e eu formo um sal, ok? O sal, então, é formado por quem? É formado por base e pelo ácido, certo? Olha o conceito de sal aqui, ó. É formado por uma base. Tem que lembrar que as bases sempre são formadas por um metal, seja da família 1A, 2A ou 3A, principalmente, principalmente, tá bom, pessoal? Um metal. E ele sempre vai ser positivo. Já o ácido sempre vai ser formado por um ametal, que tem uma carga negativa, ok? Sempre vai ser formada por um ametal, que tem uma carga negativa. Esse conceito é importante porque existem fármacos que são sais. Ou eles são formados por um sal mais forte que a base. Então, esse fármaco vai ser um sal ácido, tudo bem? Porque o ácido que formou esse fármaco é mais potente, tá? Ou ele vai ser um sal básico. Porque a base foi a entidade principal que formou esse fármaco, tudo bem? Sal ácido ou sal básico. Aí fica fácil da gente entender, ok? Vamos fazer uma revisãozinha super rapidinha aqui da tabela periódica. Aonde que eu encontro os metais que formam as bases, ó? Na antiga família, 1A, sódio, potássio são os dois principais. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, tudo bem? Ou da família 2A, ó. Magnésio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio. Dá pra lembrar do alumínio aqui também, né? Da família 3A, hidróxido de alumínio. Mas basicamente, na farmacologia, as bases são principalmente do sódio, potássio, magnésio e cálcio, certo? Não é uma regra, mas principalmente são desses daí, ok? Já os ácidos são das famílias 4, 5, 6 e 7A. Ácido carbônico, ácido nítrico, ácido fosfórico, sulfatos, nitratos, fosfatos, fluoretos, cloretos, brometos, iodetos, ok? Então, tudo que for da família, né, dessa família aqui, ó, serão características de ácidos e daqui básicos. Super fácil de lembrar. Agora fica fácil da gente entender, tá? Vamos pra mais dois conceitos antes de eu dar um exemplo prático pra gente entender de fármacos ácidos, tá? Os fármacos, sejam eles ácidos ou básicos, eles possuem uma constante de ionização, chamada de PKA. Constante de ionização. O ácido tem o PKA, a base tem o PKB. Mas pra farmacologia, a gente considera só o PKA, mesmo sendo uma base, tudo bem? Mesmo sendo uma base. O que o PKA vai me dizer? Quando ele é um ácido, a constante de equilíbrio em água é chamada de PKA, que mostra o equilíbrio entre o ácido e a sua base conjugada. Ah, não precisa saber disso não, ó. PKA é uma constante. Se é uma constante, todo ácido, todo fármaco vai ter esse valor de PKA. Eu preciso saber isso na minha prática? Não. Mas você precisa saber que cada fármaco é diferente do outro. O ácido acetil salicílico é diferente do diutiazem. Então, cada um vai ter um valor de PKA. O que eu preciso saber em relação ao PKA desses fármacos? Isso daqui, ó. Vou até colocar um asterisco aqui, ó. PKA é o pH, aonde 50% do fármaco está na sua forma não ionizada, lembra? Que é absorvido. E 50% do fármaco está na sua forma ionizada, que não atravessa a membrana. É mais ou menos assim, ó. Se eu pegar o meu fármaco ácido, quando eu colocar ele em água, ele vai estar em equilíbrio, produzindo o H⁺ mais o ânion A⁻, ok? Se eu falo que o PKA desse ácido, PKA, é igual a 5, o que isso quer dizer? Se esse ácido estiver numa solução em que o pH é igual a 5, eu sei que 50% desse ácido no equilíbrio estará na sua forma não ionizada, que vai ser absorvido, e 50% desse ácido vai estar na sua forma ionizada, que não é absorvido. Então, basicamente, o PKA me dá essa fotografia aí, ó. Essa fotografia. O PKA em que o ácido está metade-metade. Lembra, lembra que a forma não ionizada vai ser absorvida, certo? Vai ser absorvida. E à medida que o HA vai saindo da reação, esse equilíbrio vai sendo deslocado para formar mais HA e mais absorção. Então, essa fotografia é que tem que ficar na sua cabeça. PKA, característico de cada fármaco, e o valor dele me diz qual é o pH que eu tenho 50%, 50%. Isso serve para as bases e para os sais, sejam eles ácidos ou básicos, ok? Vamos para mais um conceito agora, ó. O conceito de pH. pH é um número, é um número que informa quanto você tem de ácido naquela solução. Lembra aqui, ó? pH igual a 5. Esse 5 aqui me informa a quantidade desse H⁺ aqui que tem naquela solução onde tem o ácido, onde tem o fármaco ácido, tudo bem? Então, o pH, ele é um número que me diz quanto de ácido tem ali. Se tem muito ou se tem pouco. E ele está dividido numa escala que vai de 0 até 14, onde 7 é o ponto neutro. O que 7 me diz? Que a quantidade de H⁺ é igual à quantidade de hidroxila. Ou seja, essa solução não é nem ácida e nem básica, ela é neutra. Se esse pH estiver acima de 7, eu tenho muito pouco ácido e tenho mais base, certo? Ou seja, quanto maior o número a partir de 7, mais básico é essa solução. Abaixo de 7, aumenta a acidez. Quanto menor for o pH, mais H⁺ eu vou ter, mais ácido é aquela solução. Para que que isso me interessa? Agora, agora é o que me interessa. O que que eu preciso saber o pH? O que que isso daí vai influenciar na minha farmacologia? Nós temos dois locais de passagem do fármaco pelo trato gastrointestinal. Dois locais de passagem que tem uma variação de pH muito grande. O estômago e o intestino. No estômago o pH é em torno de 2. No estômago o pH é em torno de 2. Ou seja, é um pH muito ácido. Lá eu tenho muito H⁺. Ok? No intestino o pH é em torno de 7.4. É levemente básico. É levemente básico. Mas o que que te mostra? Você tem pouquíssimo, quase nada H⁺. Então o estômago é muito ácido, muito H⁺. E o intestino pouco ácido, pouco H⁺. Ok? Gravou isso daí? Maravilha. Vamos então para o que é importante. Sempre a forma não ionizada do fármaco é a forma que será absorvida e transportada pela membrana. Sempre a forma não ionizada do fármaco é que será absorvida e transportada pela membrana. Por que que eu preciso saber o valor de PKA desse fármaco? Porque quando esse fármaco tiver em um pH em que o valor é menor do que o seu PKA, por exemplo, o PKA daquele meu fármaco lá era 5. Certo? Se ele tiver no estômago e for um pH menor do que o PKA, se ele for ácido, ele vai estar na forma não ionizada. Então ele vai ser bem absorvido. Se esse fármaco for base e ele estiver em um pH mais ácido que o seu PKA, ele vai estar na forma protonada. Carga elétrica não será bem absorvido. O contrário é verdadeiro. Se eu tiver um pH maior do que o PKA, no S5, se eu tiver um pH 7 lá do intestino, o fármaco que for ácido vai estar na forma ionizada. Então a sua absorção vai ser ruim porque ele vai estar na forma de íon. Ele está em um pH, o local onde ele está no intestino, o pH é mais alto do que o PKA. Então ele vai estar mais na forma ionizada do que na forma não ionizada. Por mais que o intestino seja o órgão de absorção, mas o pH vai prejudicar essa absorção do fármaco ácido. Mas a fármaco base estará na sua forma não ionizada. Ou seja, a base terá uma absorção melhor quando o pH do meio for maior do que o seu PKA. Legal? Vamos exemplificar isso daqui. Vamos exemplificar a influência do pH nos fármacos que sofrem ionização. Todos, todos, praticamente todos. Se o fármaco for ácido, for ácido, ó, ácido, ele vai encontrar a água e vai formar o H⁺ e o A⁻, ok? O não ionizado, ó, a forma não ionizada e a forma ionizada, certo? Ora, lembrar que quem vai ser absorvido vai ser a forma não ionizada, sempre. Vamos colocar que esse fármaco ácido tenha um PKA, um PKA igual a 4. Se ele tiver no estômago, no estômago, aonde o pH é igual a 2, ele vai estar num pH menor do que o PKA. Ou seja, vai ter muito ácido lá no estômago? Não vai ter muito ácido? O estômago não é ácido? Isso não é um equilíbrio químico? Não é um equilíbrio químico? Se esse meu fármaco entrou num ambiente que tem muito H⁺, o que vai acontecer com esse equilíbrio químico? Ele vai ser deslocado no sentido de consumir esse H⁺ e o A⁻, óbvio, está no mesmo lado da reação, e eu vou ter mais HA formado. formado. Ou seja, o estômago, para fármacos ácidos, ele é o melhor local de absorção. Mas você falou que o estômago não absorve. Beleza, estamos olhando para o pH, estamos olhando só para o pH. Se eu olhar para o pH do estômago, por ser ácido, ele vai privilegiar a forma não ionizada dos ácidos. E ele vai ser mais bem absorvido. Se eu olhar o contrário, ó, intestino, intestino, ó, intestino, pH 7.4. No intestino, eu tenho pouco H⁺. Pouco. A tendência desse equilíbrio é formar mais H⁺ e A⁻, certo? Quando esse fármaco ácido chegar no intestino. só que lá no intestino, vou colocar aqui então, ó, 90% desse fármaco está na forma do ânion e só 10% está na forma não ionizada. Só que quando ele chega lá no intestino, o intestino é gigantão, cheio de velocidades, microvilosidades, e esses 10% aqui, ó, ele vai ser absorvido para a corrente sanguínea. rapidamente ou lentamente? Lentamente. Mas ele vai ser absorvido. À medida que o ácido não ionizado vai sendo absorvido, gradativamente, esses 90% vão restaurando o equilíbrio e esse ácido vai sendo consumido e absorvido. Então, o intestino, o pH do intestino não favorece a absorção de farmacos ácidos. Mas o órgão é de absorção. Então, o fármaco ácido vai ser absorvido no intestino, mas o pH intestinal não favorece a forma não ionizada. Mesmo raciocínio aqui, ó, mesmo raciocínio aqui para a base. No estômago, com pH 2, ó, eu tenho muito ácido, certo? Se eu tenho muito ácido, essa reação em equilíbrio vai se deslocar na forma de produzir quem? Mais a base protonada. Poxa, Márcio, vai ficar como assim, ó, 10% da base não ionizada e 90% da base protonada? Mas quem é absorvido é sempre a forma não ionizada, ok? Então, a base no estômago onde o pH é ácido, o pH do estômago não favorece a absorção da base. Já no intestino, onde eu tenho pouco H+, a tendência da reação é se deslocar no sentido de formar mais base, ou seja, eu tenho mais base não ionizada, a absorção será muito maior. Então, fármacos básicos, o pH do intestino é mais adequado à forma não ionizada, o fármaco base vai ser muito bem absorvido no intestino, que já é um órgão de absorção, tá? Já é um órgão de absorção. Então, esse conceito, pessoal, é um conceito muito importante justamente para que você tenha essa noção, tá? O órgão sempre é o intestino, mas o pH pode influenciar. Isso na prática faz o quê? O tempo de absorção de drogas ácidas é menor do que a absorção de drogas básicas. Então, por exemplo, quando eu olho essa lista aqui, ó, de bases e de ácidos, eu tenho aqui, ó, diazepam, clorodiazepox, triantereno, trimetropina, a ergotamina, lidocaína, morfina, cocaína, são bases que, ao ser utilizadas por via oral, a absorção intestinal vai ser favorecida, porque a base absorve melhor em pH básico. Bacana? Então, o intestino já é bom de absorver e a base vai estar na sua forma não ionizada. Já as drogas ácidas, como penicilina, aspirina, furosemida, varfarina, simetidina, são ácidos, ácidos, que no pH do intestino prevalecem na forma ionizada e a sua absorção é menor, não é privilegiada. Então, esses fármacos vão ser absorvidos no intestino, mas em menor proporção do que uma base, porque o pH intestinal para fármacos ácidos não favorece a sua absorção. Então, esse conceito é importante, tá? Mas, um outro conceito para vocês aqui, um outro exemplo. Eu falei de ácido e de base, mas e do sal básico? É o mesmo raciocínio, mesmo raciocínio. Olha só, cloridrato de fluoxetina, então vou colocar aqui, cloridrato de fluox em água, tá? Ó, em ácido, ó, é um sal básico, lembra? Vai formar o equilíbrio, a fluox vai estar protonada e o cloreto na sua forma negativa, tudo bem? Quem é que absorve? A forma não ionizada. No estômago, pH ácido absorve droga ácida. Se o sal é básico, não vai ser o melhor pH pra absorver. Já no intestino, pH em torno de 7.2, eu tenho pouco H+, essa reação vai se deslocar mais bem absorvida no intestino. Márcio, como que eu vou saber que um sal é básico ou ele é ácido? Muito fácil, ó, muito fácil. Quem é o fármaco aqui? Não é a fluxetina? Quem é o contra íon? O cloridrato. O cloridrato vem de quem? Não é do ácido clorídrico? Não é do HCl? Se vem do HCl, se o cloridrato é ácido, a fluxetina vai ser o que? Se ela é um sal base, lembra que o sal é a junção de ácido e base? O cloridrato é o ácido, a fluxetina vai ser então base. Então, esse raciocínio vai servir para todos os sais de cloridrato, né? Cloridrato de sertralina é um sal básico. Cloridrato de paroxetina, um sal, a paroxetina é um sal básico. Bromidrato de citaloprã, de ecitaloprã. O bromidrato vem do ácido bromídrico, então citaloprã é básico. Olha como é que fica fácil você conhecer. Sempre base e sal básico é melhor absorvido em pH básico, ok? Olha outro exemplo aqui agora, um fármaco básico será mais bem absorvido em pH básico, sempre acima do seu PKA. Olha esse outro exemplo aqui ó, diclofenaco de sódio. Então ó, diclofenaco de sódio no ácido vai fazer o que? Vai formar o Na mais, mais o diclofenaco menos. Forma não ionizada, forma ionizada. pH do estômago é mais ácido? Ó, pH do estômago é mais ácido, fármaco ácido, sal ácido, na forma ácida vai ser não ionizada, mas bem absorvido, ok? Ah, mas no intestino, intestino, o pH intestinal não será favorável à forma não ionizada, mas ele vai ser absorvido devido à extensão. Como que você sabe que esse sal é ácido? tá no nome, ó, quem é o fármaco? Diclofenaco. Quem é o contra-íon? Contra-íon, o sódio. Então, o sódio não vem do hidróxido de sódio? Não é uma base? Então, esse ácido aqui, esse sal aqui, ele é ácido. Esse fármaco é um fármaco ácido. Diclofenaco de sódio. Valproato de sódio. É um ácido, tá? É, sei lá, diclofenaco de potássio. Potássio não vem do hidróxido de potássio? Diclofenaco é um ácido. Então, o sal é fácil você descobrir. Tá no nome. Agora, a base e o ácido natural tem que ser em consulta na tabela, ok? Então, esse exemplo fica pra gente, ó, um fármaco ácido será mais bem absorvido em pH ácido, sempre abaixo do seu PKA, ok? Sempre abaixo do seu PKA. E aí, fica exatamente essa ideia aqui pra vocês, ó, suco gástrico. Gástrico. Eu vou ter a maior parte do fármaco na sua forma não ionizada, na forma em que é absorvida. Lá no estômago é o melhor local para que esse fármaco atravesse a barreira lipídica, que ele atravesse a barreira lipídica. Por mais que o estômago não seja um órgão de absorção, mas o pH estomacal é o mais favorável. Quando esse diclofenaco atravessa a corrente sanguínea, tem um PKA ácido, e lá ele encontra um pH mais básico, porque o sangue tem um pH de 7.4, ele reestabelece o equilíbrio e fica na sua forma ionizada. Olha que interessante. Você vai precisar ter isso em mente, porque quando eu falar de excreção, eu vou falar que a excreção é o contrário. O fármaco mais bem excretado é o fármaco ionizado. Ionizado. Esse cara aqui que vai embora no rim. Sabe por quê? Porque ele é polar e o rim elimina a urina. E o que tem na urina? Água. Então, na hora de absorver, é a forma não ionizada que me interessa. Na hora de excretar, é a forma ionizada, porque o rim excreta a forma ionizada. Caramba, peraí, peraí, vamos pensar aqui, vamos pensar aqui. Mas e se o meu fármaco for um fármaco muito não ionizado, for um fármaco muito lipídico, como que eu vou fazer para ele se ionizar e ser excretado na urina? Sabe quem faz isso? O fígado. O fígado pega o seu fármaco muito lipídico, muito apolar, faz um monte de reação química nele, chamado de metabolismo, para que ele adquira carga elétrica, seja solúvel em água e seja excretada no por isso que existe a etapa do metabolismo. E o contrário, Márcio, o contrário, se eu tiver um fármaco que é muito polar, ele foi absorvido pela mucosa, incluiu em água, ele nem vai precisar ser metabolizado, ele já vai ser eliminado na urina direto, sem metabolismo. Inclusive, quando você for pegar bulas de medicamento para ler, vai estar escrito lá, metabolismo do tal fármaco é eliminado na urina sem sofrer metabolismo, sem sofrer alteração na sua molécula. O que isso quer dizer para você? Caramba, ela é tão polar que ela não precisou nem ser metabolizada pelo fígado, nem deu trabalho, ele entrou no compartimento central e já foi sendo excretado. O contrário é verdadeiro. Na hora que você lê a bula de um medicamento, metabolismo hepático, o que isso tem que entrar na sua cabeça? Caramba, ele é tão apolar que o fígado está metabolizando tanto ele, colocando tanto radical para ele se tornar solúvel para que ele seja excretado. Então essas leituras refletem esses conceitos que nós estamos falando aqui nessa aula de hoje. E lá na urina? Lá na urina é exatamente o contrário. Só vai sair aquele fármaco que estiver na sua forma ionizada. Se ele estiver na sua forma não ionizada, não vai conseguir sair da corrente sanguínea para o túbulo renal. Porque na urina eu tenho muita água e o pH da urina é levemente ácido. Aí o que vai acontecer com esse fármaco que não conseguiu ser eliminado? Ele volta para a corrente sanguínea passa de novo no fígado sofre mais um metabolismo até que ele se torne mais polar para ser eliminado. Por isso que o fármaco tem um tempo de vida no nosso corpo. Quanto mais difícil esse fármaco é eliminado, maior o tempo de permanência do fármaco no nosso corpo. Por isso que tem medicamento que você toma uma vez ao dia e tem medicamento que você toma de 8 em 8 horas. O medicamento de 8 em 8 horas é eliminado muito rápido. Então, você precisa repor essa dosagem. O medicamento que o seu paciente toma de 24 em 24 horas, ele fica muito tempo no seu corpo. Isso quer dizer que ele precisa ser metabolizado, é difícil de excretá-lo, de jogá-lo fora. O seu corpo demora mais, trabalha mais para que isso aconteça. Então, há algumas situações, por exemplo, intoxicações de salicilatos ou diuratos, que é comum a alcalinização da urina com bicarbonato de sódio. O médico lá faz uma infusão de bicarbonato para alcalinizar a urina, eu tiro ela de 4 para 8, com isso eu permito que o ânion ácido seja eliminado. Então, essa estratégia é de alcalinizar a urina ou acidificá-la, eu alcalinizo com bicarbonato e acidifico com ácido lático, eu dou um xarope de ácido lático para o paciente tomar, a urina fica mais ácida e eu elimino mais droga básica. Na urina mais básica, eu elimino mais droga ácida, é o contrário. Olha que loucura! Para absorver é a mesma coisa, ácido para sal ácido, fármaco ácido para pH ácido, fármaco básico para pH básico, mas na urina é o contrário. pH básico, eu elimino mais fármaco ácido. pH ácido, eu elimino mais fármaco básico. Mas a gente vai ver isso aqui lá na aula de excreção, tá bom? Bom, uma informação importante, um conceito importante que nós temos de absorção é a de biodisponibilidade. Então, diferenciar a absorção de biodisponibilidade, são diferentes. Ó, a absorção é a transferência de um fármaco do seu local de administração para o compartimento central, ok? E o que é biodisponibilidade? É o percentual com que a dose que o paciente tomou, 100 miligramas, de um fármaco administrado, chega no local de ação, lá no tecido, lá onde ele vai agir, ou no líquido biológico. Então, eu posso ter um fármaco que absorve 1%, eu posso falar que ele foi absorvido, mas não quer dizer que a absorção reflete a biodisponibilidade. Então, a biodisponibilidade é quanto efetivamente do fármaco chega na corrente sanguínea, no compartimento central. Então, por exemplo, se eu faço uma dose de 100 miligramas e esse fármaco tem uma biodisponibilidade de 70%, quanto do fármaco vai atingir o compartimento central? 70 miligramas. 30 miligramas ficou perdido lá no intestino, não conseguiu entrar, porque a molécula é muito grande, é muito polar, está na sua forma ionizada, o PKA é muito ácido, ok? Então, o conceito de biodisponibilidade é quanto do fármaco oral, seja oral ou por outras formas de absorção, chega no local de ação, chega no sítio. De novo, quando você for pegar lá um... quando você for pegar lá uma bula do medicamento e ler, lá vai estar escrito a biodisponibilidade desse medicamento, 40%. O que isso você já tem que imaginar? Se eu der uma dose de 500 miligramas, eu sei que só 200 miligramas vai conseguir chegar no compartimento central. Na hora que eu coloco o fármaco aqui, 100 miligramas, se a biodisponibilidade dele é 40%, eu vou ter no compartimento central apenas 40 miligramas. E esses 40 miligramas, eles vão para onde? Para o local de ação, para tecidos de reserva, para outros locais que não me interessa ação do fármaco, inclusive ele pode lá nesse tecido causar um efeito colateral, um efeito adverso. E esse fármaco pode ser biotransformado, ou seja, em metabólitos mais polares, para que ele possa sofrer excreção. Então veja, o fármaco precisa ser liberado, absorvido e chegar no compartimento central, na corrente sanguínea. Está ele aqui, beleza? O quanto do fármaco que chegou no compartimento central, reflete a biodisponibilidade. Lá na corrente sanguínea, ele pode ir para o local de ação, ele pode ir para tecidos reservatórios, por exemplo, gordura ou músculo, ele pode ir para tecidos que não me interessam, ele pode não fazer nada nesse tecido, mas ele está lá, ele foi distribuído. Ou ele pode ser excretado diretamente, ou ele precisa ser biotransformado, por exemplo, no fígado, para depois ser excretado. Então, esse é o caminho que o fármaco segue no nosso corpo. Olha que interessante esse gráfico aqui, fração do fármaco na circulação sistêmica após a administração. Por duas vias diferentes, a via intravascular, ou seja, foi aplicado diretamente no vaso sanguíneo e a via oral, o paciente tomou um comprimido do mesmo medicamento. E a biodisponibilidade, ela é calculada a concentração sérica, ou seja, na corrente sanguínea, pelo tempo. Então, concentração do fármaco em relação ao tempo. Um fármaco aplicado endovenoso, ele tem o máximo de biodisponibilidade, 100%, porque ele foi aplicado direto no compartimento central. Olha aqui, ele já chegou totalmente na corrente sanguínea para ser distribuído. E aí, ele daqui, no momento da sua aplicação, ele já começa a ser excretado, biotransformado e distribuído. Então, a concentração na corrente sanguínea vai diminuindo à medida do tempo. Ou ele vai sendo eliminado na urina, ou vai sendo metabolizado para ser eliminado, vai fazer a sua ação no tecido voltar para a corrente sanguínea e conseguir ser eliminado, até a sua completa eliminação no corpo. Já por via oral, olha que interessante, o fármaco primeiro precisa passar pelo estômago, sofrer solubilização para chegar no intestino e começar a ser absorvido. Mas aquele pouquinho que foi absorvido já foi sendo eliminado, concorda comigo? Só que está entrando mais fármaco até atingir o pico de concentração. o pico de concentração oral, concorda comigo que é muito menor do que o pico de concentração endovenoso? Por isso que é feito ajustes de dose, dependendo da via. Dependendo da via, a via endovenosa, por ter uma biodisponibilidade total, a concentração do fármaco tem que ser menor, porque senão o pico pode ser muito alto e aí o risco de efeito adverso também. À medida que esse equilíbrio se mantém, o fármaco vai sendo eliminado em relação ao tempo até ser totalmente eliminado do corpo. Então, a via de administração interfere na biodisponibilidade e, consequentemente, na quantidade de fármaco biodisponível para que ocorra a ação farmacológica. Olha que gráfico importante aqui sobre a biodisponibilidade. intravenosa ela chega a 100%. É de início mais rápido, porém, é a via que mais pode causar reações adversas, porque você não tem como voltar atrás. Você está colocando o fármaco direto no compartimento central. O risco de efeito adverso é maior, mas o efeito é mais rápido. A via intramuscular, você está colocando o fármaco no músculo e do músculo ele vai para a corrente sanguínea para depois ser distribuído. Então, apresenta uma alta biodisponibilidade. Você consegue administrar grandes volumes de medicamento, porém, é doloroso. Da mesma forma na via subcutânea, a biodisponibilidade é alta, só que aí os volumes são menores do que a intramuscular, também dolorosa. Na via oral, eu posso ter uma biodisponibilidade muito ampla, desde uma péssima biodisponibilidade, 5%, até uma biodisponibilidade máxima. 500 miligramas do comprimido que eu estou administrando, todo esse comprimido vai ser absorvido e vai estar no compartimento central. É a via mais conveniente, é a que a gente mais usa no tratamento em casa do paciente. A via retal também é ampla, em torno de 30% a 100%, evita o efeito de primeira passagem, nós vamos falar mais à frente. A via inalatória também uma disponibilidade bem ampla, bem ampla, apresenta um início rápido porque a mucosa ciliar é uma mucosa de absorção e a via transdérmica também já tem uma amplitude, uma absorção grande, mas aqui principalmente para fármacos lipossolúveis. Ok, pessoal? Vamos fechar esse conceito agora. Na próxima aula a gente começa a falar das principais vias e as peculiaridades de cada uma delas.